Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma live de inglês. Vão colocando o nome de vocês, já estão colocando o nome e a série. Nós iremos fazer a devolutiva da aula 3. E eu vou falar para vocês, conversar um pouco sobre a aula 4. Está bem simples também, tá? Tiveram alguma dúvida? Olha, os segundos anos na correção que eu fiz, a maioria foi bem, porque estava bem simples. Alguém teve alguma dificuldade nessa aula? Que era sobre o much e o many, a diferença entre os dois? Alguém teve? Qual a diferença entre os dois? Onde os dois têm a mesma tradução, certo? É muito e muita. Muitos e muitas. Qual a diferença entre os dois? É que por um se usa quando dá para contar e o outro se usa quando não dá para contar. Certinho. Agora me fala qual que usa quando dá para contar e qual que não usa. O much dá para contar. O much eu uso antes de coisas incontáveis e o many antes de coisas contáveis. Vou colocar para vocês aqui o formulário, tá? Mas a maioria acertou. Eu acho que vocês fizeram confusão agora na hora de falar, mas eu corrigi um por um. A maioria foi muito bem. Um ou outro que confundiu uma ou duas, mas foi muito pouco. Estão enxergando? O formulário? Ai, eu consigo colocar aqui, acho que aqui, peraí. Não, não é aqui. Deixa eu ver onde que eu consigo aumentar. Peraí. 150. Melhorou? Melhorou? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Eu tinha colocado aqui para vocês um videozinho, né? Que é a tia do inglês que explica sobre much, many. Nesse vídeo ela falou até sobre mais coisas. Sobre so, sobre to, sobre very. Mas o nosso foco nessa aula foi sobre many ou much. Como eu havia comentado agora há pouco, os dois têm a mesma tradução. Então, a única diferença é onde usá-los. Né? O many... Peraí, gente. O many eu uso antes de coisas contáveis, que eu consigo contar, e o much antes de coisas que eu não consigo contar. Vamos lá no exercício 1. There are, aí o espaço books, about English learning in this store. Primeira coisa que eu analiso, né? Qual é a palavra que vem antes, ou do much, ou do many. Books. Vocês conseguem contar livros? Sim. 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 Se eu consigo contar os livros, no caso, eu uso qual? Many ou much? Many. Many. Então, a gente sabe que o 1 vai ficar, there are many books about English learning in this store. Vamos traduzir a frase, gente? O que significa there are? Quem sabe? Alguém sabe? Vamos traduzir a frase? There are many books about English learning in this store. Qual é a tradução dessa frase? There are significa há de haver. A gente sabe que é há muitos livros. O que mais? Tente, por favor. Se errar, não tem problema. Ninguém consegue fazer essa tradução? Não? Ó, há muitos livros de inglês na loja, né? Então, há muitos livros de inglês na loja. O 2, I don't have, espaço, homework to do. O que é homework? Lição de casa. Lição de casa, trabalho de casa. Qual que eu uso, então? Many ou much? O que vocês colocaram? Much. Much. Por quê? Trabalho de casa. Quando você pega lá, você fez um trabalho de casa. Você consegue contar o trabalho de casa? Muito. Nesse caso, não, tá? Então, fica, I don't have much homework to do. Qual é a tradução dessa frase? Eu não tenho muita lição de casa. Eu não tenho muita lição de casa para fazer. Ó lá o to do, né? Quando a gente tem o complemento do to com o verbo, que é o to do, né? Que a gente chama de infinitivo. A gente conjuga esse verbo. Então, tem o to do, mas a gente conjuga. Fazer. Tem o to play, jogar. Então, toda vez que a gente tem o to mais o verbo, a gente, esse verbo está no infinitivo, tá? E é conjugado. Então, é to dance, dançar. Então, a gente conjuga. Então, eu não tenho muito trabalho de casa para fazer, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, eu não tenho pressa. Não tenho nenhuma pressa aqui. Se vocês tiverem, vocês me falem que eu paro, tá? Participem, por favor. Eu fico nervosa que o aluno participa. Três, o espaço, students have doubts about the words. Estudantes, consegue contar os estudantes? Você tem uma sala aqui com 40 alunos, você consegue contar? Sim. Se eu consigo contar esses estudantes, qual que eu uso aí? Many ou much? Many. Então, a gente usa many. Então, fica many students have doubts about the words. Qual é a tradução dessa frase? Aos estudantes têm dúvidas sobre o trabalho? Sobre as palavras. Words são palavras, tá? Então, ai, gente, não tossi até agora com essa live que eu quero tossir. Então, muitos estudantes têm dúvidas. Pera, professora. Words é palavras? Words é palavras. Quando tem um L, não confundem, tá? Words sem o L depois do O, é mundo. Vocês já viram. Word com L. Sem o L, é palavras, tá? Palavras porque tem um S no final. Mas se fosse só word, sem o S, palavras. Tudo bem? Quatro. There were, espaço, cars in the park lot near the storm. Carros. Consegue contar os carros? Sim. Sim. Então, eu vou usar qual? Many. Many. Então, vai ficar. There were many cars in the park lot. Near the storm. Qual é a tradução? O que é park lot? Quem sabe o que é park lot? É uma palavra... É uma única palavra, tá? Park lot. É um único significado, melhor dizendo. Concessionária, professora. Estacionamento. Estacionamento. Muito bem. Então, ficou. Então, existem muitos carros no estacionamento. O que é near? Alguém sabe o que é near? Não. Perto da loja. A história eu já tinha comentado lá em cima. Então, ficou. Existem, né? Muitos carros no estacionamento perto da loja. A cinco. Esse aqui, vamos ver. I don't drink, espaço, milk in the morning. O leite. Consegue contar o leite? Não. Não. Nesse caso, não, né? Eu já falei que se você tiver várias caixas de leite, sim. A gente tá falando do leite em si. Você abrir um leite, vai jogar na mesa, você consegue pegar o leite e contar? Pegar na montanha e contar o leite? Não. Não, mas parecia que era a caixa de leite. É. A não ser que tivesse aí, né? Box of the milk, né? Caixas de leite. Mas só o leite, não. Então, a gente usa much. Então, é isso que tem que prestar atenção, tá? Então, I don't drink much milk in the morning. Qual seria a tradução? Eu não bebo muito leite de manhã. Muito bem. Eu não bebo muito leite de manhã, pela manhã. Seis. There are, espaço, apples on the kitchen table. Apples. Consegue contar as maçãs? Sim. Sim. Então, eu uso many ou much? Many. Many. Então, vai ficar. There are many apples on the kitchen table. Qual é a tradução? Há, né? De existir. Muitas. O que é apples? Maçãs. É, maçãs, né? Há muitas maçãs na mesa da... O que é kitchen? Cozinha. Cozinha. Muito bem. Na sete. I drink, espaço, water all day. Água. Consegue contar água? Não. Não. Então, eu vou usar much ou many? Much. Much. Então, vai ficar. I drink much water all day. Qual é a tradução? Eu bebo muita água durante o dia. Muito bem. Ou todo dia. Eu bebo muita água. O dia todo também pode ser, tá? Oito. How, no espaço. Cups of coffee do you drink a day. Lembra que eu comentei das caixas de leite? Vai entrar nesse caso aqui. Por quê? Eu não estou falando especificamente do café. Eu estou falando das xícaras de café. Vocês conseguem contar as xícaras de café? Sim. Olha como é a diferença. Se tivesse só o coffee, não tivesse o cups, que é xícara, seria much, porque eu não consigo contar o café. Mas eu tenho aí no início, cups, que são xícaras. Então, eu consigo contar as xícaras de café. Então, eu vou usar many ou much? Many. Many. Quem confundiu nessa, que dá para confundir? E essa foi a intenção mesmo, de confundir. Alguém confundiu? Já olhou o coffee aí e falou, ah, não conta o café e já colocou much? Ou todo mundo colocou many logo de cara? Eu coloquei porque eu reparei no cups antes do café, professor. Muito bem. Foi o caso que eu falei lá do leite, né? Se tivesse caixas, enfim. Então, vai ficar, how many cups of coffee do you drink a day? Qual é a tradução dessa frase? Olha uma coisa, né? Quando eu falo de many e much sozinhos, ele tem a tradução de muito. Quando tem, eu não tinha explicado isso para vocês, mas como apareceu aqui na pergunta, né? Quando tem o how na frente... É quantos, não é? Muito bem, é exatamente isso. Quando eu tenho o how junto com many, a tradução muda. Fica quantos, ou quantas, no caso. Quantas xícaras de café você... Bebe em um dia. Bebe em dia. Então, how many cups of coffee do you drink a day? Quantas xícaras de café você bebe em um dia? A nove. There are interesting articles. Interessantes artigos on this website. E aí, gente? O que vocês acham? Os artigos. Vocês conseguem contar os artigos? Eu acho que é many, professora, porque dá para contar os artigos. Sim, sim. Então, vai ficar there are many interesting articles on this website. O que é o website? Internet, né, gente? Internet. Então, há muitos... Há muitos, né? Artigos interessantes, porque a gente faz essa troca do adjetivo vem depois. Vem antes, aliás. Na internet. E a última do formulário, que é... I don't eat rice. O espaço rice. O que é rice? Quem sabe o que é rice? O rice é o arroz. É arroz. É arroz. Consegue contar o arroz? Se tiver muita paciência, sim. Se não tiver nada para fazer, consegue, né? Imagina que tem um pacote de arroz de 5 quilos e começar a contar. Mas não, né, gente? É possível se a pessoa for doida. Mas em se tratando de normalidade, não. Então, a gente vai usar o much. Então, I don't eat much rice. Qual é a tradução? Eu não como arroz. Eu não como muito arroz. Então, esse formulário, na minha opinião, estava bem facinho. Sim ou não? Sim. Foi. Também, gente, era só colocar much or many. Não tinha muito trabalho. A única coisa que eu teria que fazer é pensar na palavra que vinha depois. e analisar se contava ou não para colocar o correto. Mas fora isso, na minha opinião, estava bem tranquilo. Isso a gente vê também nos formulários que vocês fizeram, que a maioria foi bem. Então, estava fácil, sim. Agora, alguma dúvida, gente? Ok para a aula 3 sobre much e many. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Ok. Porque eu vou parar a partilha. Eu vou falar sobre a próxima aula 4, tá? Vou tirar aqui. A aula 4. Nós iremos falar da aula 4, que é sobre cognates, que é cognatos. Antes de eu colocar para vocês o PPT, no português, alguém sabe o que é cognato? Não precisa nem falar isso no inglês mesmo. Alguém sabe o que é cognato? Não. A gente tem o cognato e tem o falso cognato. Eu não vou falar agora do falso cognato, apesar de ser também bem simples, porque isso é matéria para uma próxima aula. Não sei se vai ser a seguinte. Vou analisar direitinho. Mas a gente vai falar só sobre o cognato. Apresentar. Agora, até a noite inteira. E o... Que é rapidinho também. Acho que hoje a gente vai bater o recorde de... Live rápido. Parte não. Mas o que eu não quero é que vocês saiam daqui com dúvida. Sem dúvida, perguntem, falem. E agora o PPT. Porque agora eu estou fazendo o PPT, gente. Estão enxergando aí? É no F3, não? F5? Sim, sim. F5? É. Eu estou falando sozinha. Então, aí. Good morning. Devolutiva já fez com vocês. Que foi da aula 3. O MEN e o MUTCH. As séries são segundo A, B, C e D. E o tema de agora é cognates. Cognatos. No português. O que são cognatos? As palavras cognatas entre o inglês e o português têm o mesmo significado e uma grafia similar nos dois idiomas. Vou explicar, tá? Alguns exemplos são os seguintes. Então, o que é cognato? Quando a gente... Quando você olha uma palavra e você acha que a tradução dela é isso e realmente ela é. Por exemplo, comet. Já tem a tradução aqui. Mas se você visse essa palavra sozinha, você ia pensar o quê? Qual é a tradução dessa palavra? O que é que ia vir na cabeça de vocês no momento que visse essa palavra? Different, por exemplo. Comédia? É. Different. É uma palavra também muito, muito, muito cognata. Se existe isso. Eles iam ter deixado a gente responder. Verdade. Da próxima eu vou tirar. É que eu procurei exemplo lá e achei assim. Mas, enfim. Então, cognato nada mais é que é uma palavra que você olha e acha que ela significa isso e realmente ela significa. Olha que extraordinário. Que difícil. Então, comet, nós temos aqui. Comédia. Different. Olha, é. E a gente analisa isso onde? Na grafia. Como se escreve, tá? Different. Diferente. Emotion. Emoção. Future. Futuro. Human. Humano. Idea. Ideia. Music. Music. Other. Outro. Present. Presente. Television. Televisão. Então, são esses. Alguns, tá? Não coloquei todos aqui pra vocês, não. Existem vários. Só pra vocês terem como exemplo. Eu falei que não ia falar do falso cognato, mas eu não consigo. Ai, desculpa, gente. O falso cognato, qual é a diferença? O cognato você olha e acha que é e é. O falso cognato você olha, acha que é e não é. Exemplo. Parents, né? Que se escreve parentes. Tá falando de pais. Gente, desculpa, que tosse chata que é essa. Que tá falando de pais. E a gente, quem olha e fala assim, ah... Acha que é parente. Acha que é parente. Isso é um falso cognato. Só pra vocês entenderem a diferença do cognato e do falso cognato. Então, o cognato você olha e acha que é. O falso cognato você acha que é e não é. Deu pra entender? Muito simples, né, gente? Nossa, professora, mas é só isso que você vai falar? Gente, eu não tenho porquê aqui ficar inventando coisa pra vocês. O inglês é isso. Simples e acabou, né? A gente tinha que falar sobre a deputiva da aula 2, que era... Nossa, a gente durou 20 minutos de live. Eu tinha que falar pra vocês da aula 2, que era much money. A gente fez um por um, sem correria. E o formulário da próxima aula é sobre isso. Cognatos, cognatos. Alguma dúvida? A gente vai ter o quê que identificar? Cognatos cognatos? No questionário? Não entendi, Marisa. A gente vai ter que identificar se é falso ou verdadeiro no questionário? Isso. E aí... Ah, professora, eu entendi agora. Mas eu recebi o formulário. Tô entendendo nada. Me pergunta. Me pergunta. Manda no privado. Professora, ó, a noite em dia é essa daqui. Eu vou responder, gente. Mesmo se... Ah, se for a noite e eu não ver, no outro dia eu vou responder. Espera. Tenha paciência que eu vou responder. Então é simples assim mesmo. Tudo bem? Tudo. Professora. Oi. Na verdade, vai ter falsos cognatos ou não? Nessa próxima, não. Mas eu vou fazer uma também sobre. É que eu falei que não ia falar e acabei falando por causa disso. Porque não vai ser nessa atividade. Vai ser num outro formulário. Mas eu acabei falando porque não me aguento. Que também é pra vocês também sentirem qual é a diferença também. Não tem problema. Tudo bem? Tudo bem, pessoas? Professora, eu não entendi muito bem. Porque o significado praticamente dessa palavra é que a gente acha que ela significa uma coisa, mas não é. Isso, tá vendo? Depois que eu não queria falar. Isso é falso cognato. A gente só vai trabalhar agora o próximo formulário, aula 4. Cognatos. Que é, você olha a palavra e acha que é e realmente é. Por exemplo, family. Você vai ver a palavra family. E aí, analisando a palavra family, você olha lá. Se você não soubesse, é claro, né? Porque a maioria sabe. Se você não soubesse a tradução dela, mas se você olhasse assim, que tradução vocês achariam que era? Família. Família. Então, você olha assim, essa palavra parece que significa família. E realmente ela significa família. Então, isso é cognato. Vireu também, né, professora? É tipo idea. Vireu. Isso, muito bem. Quem falou? Foi a Jamília mesmo? A Emily. A Emily. Isso mesmo. E é o mesmo. É que eu falei, tem outra palavra que... Tem várias, não vou lembrar agora. Várias palavras que se escreve no português e no inglês a mesma coisa. Idea. É um cognato. Idea. A única diferença é que tem o i, né? Mas idea. Idea. No inglês. No português, ideia. Que não tem mais acento, que eu acho um absurdo. Enfim. Mas é... Você olha assim, idea. Idea. Essa palavra parece que significa o quê? Ideia. E quando você for ver a tradução, realmente é ideia. Isso é um cognato. É tão simples, gente, que acaba confundindo. De tão simples que é, né? Você entendeu, Jamília? Agora sim. Ai, que bom. O que eu não quero é que vocês saiam daqui com nenhuma dúvida. Nenhuma. Tem que perguntar. Estou aqui para isso. Oi, senhora. Oi. É que nem cofre, né? Parece que é um cognato, né? Também. Também. É um cognato. O que você olha e fala assim, essa palavra parece que significa café. É. E é. Salt também, de sal, que é assim, ó. É que... Sugar. Ó, ó. Salt. No português, não precisaria ter o T, né? Sal. Mas no inglês é salt. Você olha assim. Não é que é sal? É. Está tirando o T aqui, ó. É sal. Cognato. Sugar também. É, que se a gente for falar... Agora não é o mesmo caso do chá. Não, o chá é... T. É T. 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 Salto também. Ah, é salto. Mas não é salto. Tudo bem agora? Ficou claro o que é o cognato? Ok. Então tá bom, gente. Mas se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição de vocês, ok? Que vocês... E se cuidam. E segunda-feira tem live pro segundo A e B de projeto de vida. Eu vou ver direitinho, porque tá batendo com minha aula presencial do terceiro ano que tá aqui. Aí eu não sei como que vai fazer. Você vai trocar a aula presencial ou você vai trocar a live, tá, gente? Aí depois eu comunico vocês. Isso pro segundo A e B. Tá ok? Ok, professora. Para a gravação. Beijinho. Se cuidem. Estudem. Estou aqui pra que vocês precisarem. Have a nice day. Tenho um... Tchau.